Valeu Mas agora vamos aprender um pouco Glórias a Deus Glórias a Deus Glórias a Deus E ano passado foi ano de peleja, não é isso? É, 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 é Ano que a gente bateu de frente com a morte Em mim, encarou frente a frente, já me disse? É, até a cara ainda um pouquinho Mas não foi igualmente no ano passado Ano passado foi terrível mesmo É, é verdade Imagina se eu sei que quero a morte todos os dias É como se eu estivesse vivendo Num vale Onde a morte estivesse cercando aquele vale ali Aleluia Imagina só Até vem a pessoa, até imagina o quê? 300 noções vão ser acabadas aqui Mas todos os projetos É isso? E quantas famílias foram destruídas no ano passado? Não dizem quantas O diabo aproveitou Toda essa doença E também tem que ter por uma espécie do inferno Está entendido? É Mas só porque Quando a gente busca a Deus Servadeira, de coração De corpo e espírito As coisas se mudam Está me dizendo? Olha o que diz a palavra No livro de Ezequiel O capítulo 37, verso 1 Diz assim Veio sobre mim a mão do Senhor E ele me levou em espírito Esse espírito é o Espírito Santo Do Senhor E me deixou no meio de um vale Que estava cheio de ossos Cheio de ossos Posso assentar com a mão? Glórias a Deus Cheio de ossos Agora por que que esse profeta Foi nesse barco? Mas por que que o próprio Deus pegou Ele pegou esse profeta E levou ele no meio de um vale? Não é? Onde tinha Como se fosse ali um cemitério Onde só tinha ossos Ossos do que? E aí está dizendo que seca é imensa Glória a Deus Claro que não O próximo versículo vai dizer que estava Sepíssimo Meu Deus Estava mais do que seco Uma coisa Seca ainda tem esperança Agora sequismo Aí meu filho Aí Você chega num barco da sequismo Se você tocar assim Isso é de manjar rapaz Seca Se você tocar mais de manjar Agora sequismo É diferente É diferente Agora por que que o próprio Deus escolheu esse profeta? Por que que Deus pegou esse profeta E levou ele em espírito? Me diz isso Hã? Quer saber por que? Porque esse profeta Ele era responsável por uma nação Por um povo Que estava sendo destruído Sendo destruído Sendo destruído Sendo destruído E o profeta ele estava atribulado Meu Deus Atribulado Hã? Será que nesse ano que passou Será que não deu pra cima também não? Hã? Atribulado? Quando a gente sai de casa Para edificar o pão Não tem família Por que que? Sair de casa Ele era atribulado Para essa doença Batei em frente com a morte toda surtida Hã? Me diz assim Não está doido Não está doido Não apanho Hã? Eu saia de casa Eu estava até com medo Eu estou com um centímetro Se eu ligar um profeta Teve medo? Hã? Imagina E o profeta estava atribulado Simulado Meu Deus Simulado Porque era responsável De um povo que estava sendo acabado Destruído E as outras nações faziam guerra por esse povo E eu olhei com muito medo desse povo E até o profeta dizia Profeta me ajuda profeta A minha casa está sendo destruída rapaz E outro vinha Me ajuda profeta Porque meu casamento está indo para baixo rapaz Imagina outro vinha Toda a minha fortuna Tudo roto Minha vida está sendo acabada Hã? Sem contar com as guerras que tinha acontecido O povo Pode ir Aí o próprio Deus Que sabe de tudo É o único que tem a ciência de tudo Agora vai perto do profeta e coloca aí no meio desse vaso Olha o que diz no verso 2 agora meu irmão Vamos ver o que o próprio Deus fala com esse próprio diabo Olha o verso 2 E um vaso que estava cheio de ossos 2 E me fez andar ao redor deles Era muito numerosa A superfície do vaso que estava sequíssima Viu a diferença mais de sempre? 3 Então ele perguntou Filho do homem Acaso poderão reviver esses ossos? Com interrogação O próprio Deus interrompe com o profeta Aí o profeta vai responder Responde Senhor Senhor Deus E tu Sabe-se Aleluia Nossa Meu Deus É assim que o profeta tem que responder a Deus? É isso? Vai É assim que o profeta tem que responder a Deus? Tu sabe? Um profeta tem que pensar o que? Positivo E por que ele falou desse jeito com Deus? Hã? Pode passar fraqueza Um profeta não tem que passar fraqueza para o povo de Deus Tem que ser valente Por que o povo da igreja consagra o homem de Deus para a missão? Tem que ser assim como se fosse aquele ponto Vai sair com medo da missão? É isso? Já bateu o pé todo no correio? É isso? Meu Deus Agora Vamos pegar mais um pouquinho agora Por acaso O próprio Deus falando para perguntando para o profeta Por acaso Ezequiel Poderão reviver esses ossos, rapaz? É um profeta Deus sabe Por que você acha que ele respondeu assim para Deus? Hum? É o costume de muita gente Chegar lá na aula onde o pastor está ensinando Todo dia ensina de manhãzinha Aí o pastor fala Meu filho, será que não pode mudar a situação não, minha filha? Será que esse casamento pode mudar a situação não, meu filho? Aí muitos vezes eu fico Não é possível não, meu, né? As pessoas dizem Mas, Senhor Pastor Deus sabe Por que você acha que as pessoas falam assim? Porque nem ele está sabendo de mais nada Não é? Nem o profeta Ele não está sabendo de mais nada O profeta está tribulado Cristo Está custoado Hã? É cruzado por um povo que Nem ele sabe mais Nem organizar a sua própria vida Meu Deus Meu Deus Imagina só como estava a vida desse homem Forte, hein? Eu me lembro que o próprio Senhor Jesus Cristo também estava assim Meu Deus Forte Até mesmo angustiado Lembra do dia 15 de século? Quando ele estava angustiado? Quando ele fora lá até respirou sangue por causa de nós Hã? Lembra disso? Meu Deus Agora o próprio Deus mais na frente vai falar Eu fico imaginando na vida de vocês Quantos sonhos vocês têm? Me diz Hã? Quantos sonhos? Vocês que têm família Vocês que têm filhos Vocês acham que o filho de vocês Um dia não vai querer fazer uma faculdade não? Você acha que um dia não vai ter que Que crer algum projeto para a vida dele Sobre não Talvez ser um advogado Ser um advogado Ser um apóstolo Um apóstolo Um bispo Um pastor Um presbítero Ele que Um dia depende da função Um dia do trabalho dele Vamos ver se daqui está estudando Faz uma faculdade Algum dia está fazendo uma faculdade Eu não sei Ele vai escolher a função que ele vai querer E assim somos nós também É Deus Só que nós Se escolhemos num ritmo Como profetas Nunca devemos passar fraqueza para o povo Nunca Por mais que você está sentindo algo Nunca passe fraqueza Sabe disso? Meu Deus Imagina só O povo chega para Zéquiel Pergunta Zéquiel me ajuda rapaz O que será que o senhor falou rapaz? Hã? As famílias precisam de uma palavra De um conselho Que oferece todos os aconsolados? O próprio Deus que Ele que é Maestro em tudo Ele que conserta os espaços Ele que dá sentido Onde não tem sentido Agora vai pegar o profeta Vamos passear então Coloquei no meio Vá Ficou rodando ali Agora me diz a glória Poderão reviver esses ossos? Não tem sentido 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 Mas mais na frente vai ter Pois agora eu vou te dar uma ordem boa na profeta Levanta primeiro Levanta Ergue a cabeça rapaz Certo Certo Não tem sentido Vim pensando eu O próprio Deus falando Agora de hoje Para de hoje Para de hoje Para de hoje Para de hoje Profetiza 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 rapaz Muita gente passa a profetizar na nossa vida Na nossa vida Na nossa casa Saber disso E ali e ali foi sobre o comando de Deus Quando Deus mandou Se você obedecer Tudo vai fluir Tudo vai acontecer Tudo vai mudar Saber disso Eu imagino quantas vezes Esse homem aqui Um homem da igreja Manda a gente fazer algo A gente não faz Me diz Me diz Eu vejo as pessoas Fazendo algo ao contrário Não está certo Você está mandando É porque Deus mandou a ele Ele está mandando as pessoas Então uma vez que eu me lembro Uma vez na minha vida Eu falei para o pastor Para ele pensar Eu não aguento mais Eu vou parar Não aguento mais Ele nunca vai parar Quem falou para mim Que eu não me esqueço mais Não, não vai parar não Quem falou disso? Quem falou isso rapaz? Eu estou contigo rapaz Levanta Tem 10 quantas pessoas Se esperem tudo rapaz Aprenda uma coisa Desistir da vida de vocês Do sonho Da família Da que hoje Não vai resolver nada Porque ali Enquanto a vida A esperança É isso? É isso? Agora me diz uma coisa E desde quando Osso ou osso tem ouvido Para ouvir a palavra A palavra de Deus Ouviu a palavra Me diz aí Aqueles osso que estavam sem E não estavam mais do que secos Estavam sequíssimos Sem esperança Hã? É para você entender Quando você invoca a Deus E ouvindo para a palavra de Deus Tudo foi Tudo acontece na vida de vocês Mas é aquilo que é fácil Que é impossível para vocês Porque aquilo que é fácil Você tem que fazer Procurar? Fazer Tentar fazer Aquilo que é difícil Tenta fazer meu filho Aleluia Mas o impossível Nunca arruma justificativo para nada Você tem algo que pode mudar a sua vida E nada faz isso Que é impossível para a sua vida Nada Aleluia Sabe disso? Glória a ti senhor dos exércitos poderosos A pessoa hoje em dia Não quer justificar Não quer justificar Tem mais uma coisa aí Neio Estava viajando E as pessoas gostam de passar pra casa Todo mundo E eu vou ligar para o pásco Não está descendo aquele homem Não aguento mais A irmã precisa que me perseguem Eu vou me falar Rapaz Que isso rapaz A chave da vitória está aqui meu filho Aleluia É mesmo Hã? Passa uma missão Eu quero Ajuda o anjo da igreja Ajuda É mesmo Tira a mão Realmente Quando o profeta sempre começou a profetizar Alguém começou a se mover Barulho não ouviou Deu um barulho Deu um barulho Começou a se mover dentro do vale Alguém tinha esperança Não tinha nada Começando a se movimentar tudo isso Por causa da palavra de Deus Pensam nisso vocês Pensam nisso Pensam nisso Se você quer ver a vida de você Desunir acontecendo A palavra de Deus meu filho Glória a Deus A palavra de Deus Coloca tudo no seu devido lugar Tudo Tudo A não ser que você queira desistir da sua vida Do sonho de tudo e quanto Meu Deus Meu Deus Pensam nisso Pense nisso você E a vida do profeta foi restaurado Restaurado É aquele E quando ele chegou lá no vale O que que tinha lá no vale? Osso E quando ele saiu tinha um exército de gente Um exército Tudo isso por causa da palavra de Deus Meu Deus Foi restaurado Daí pra diante foi só vitória e bênção Meu Deus Então pensam nisso vocês Amém? E agradeço a todos Obrigado